Nossa, mano do céu, ô Vines, tô empolgado demais, porque tipo assim, o desafio praticamente tá quase concluído, a gente construiu o rio de mil blocos, vários vídeos, eu espero que vocês não tenham enchido o saco aí de ver tanto projeto debaixo d'água. Opa, e aí pessoal, como que vocês estão, tudo bom? É claro. Aqui quem fala é o Davi, e hoje pessoal, eu tô muito feliz em começar esse episódio de Craft Games, porque finalmente a gente vai terminar o projeto do rio de mil blocos, Vines, são. Caraca, Davi, Zão, quanto tempo esse projeto, mano, ele tá ficando pronto, chega da emoção, vim até com a minha sunguinha aqui, ó, preparado pra esse episódio, velho. É, velho, a gente passou tanto tempo no rio, galera, que tem até um peixe aqui em que engoliu meu pé. E que foi? Tardei no olho, pulei na água ali. É que não trouxe óculos, né, besta? Eu trouxe sim, besta, é que tá aqui na minha. Agora sim. É, agora eu posso pular na água. E, pessoal, acho que eu já falei pra vocês, pra gente finalizar esse projeto gigante que a gente começou há mais de um ano atrás, nós temos que construir a Atlântida. Eu acho que é a melhor construção possível que a gente poderia fazer pra finalizar esse projeto. Ô, Viniciusão, vamos aproveitar e mostrar o rio aqui pro pessoal? No episódio passado a gente construiu várias coisas, véi. E eu não mostrei como que ele ficou aqui. Aí, ó. Mano, eu também não passei por aqui, mas isso aqui tá perfeito demais, né, pessoal? Vai mudar mais alguma coisa aqui nesse trajeto, véi? Bem provável que não, Vinicius. E, cara, é muito louco lembrar que, na verdade, isso aqui não era rio nenhum. A gente teve que quebrar, encher de água e depois construir bloco por bloco os rios, véi. Como assim? Mano, eu nem sei quantos episódios você gastou aqui, véi. Acho que foi mais de 30, tá vendo? Tá doido, véi. Eu também já perdi as contas. E a gente fez esse rio aqui, pessoal, com o propósito de chegar aqui no final do oceano, onde ficam as nossas farms, que é bem longe do mapa. E nadando pelo rio aqui, a gente chega muito mais rápido do que simplesmente se a gente estivesse voando. Sim, e sem falar da visão, porque como aqui é o Craft Games, tem que ter vários minigames, já é um minigame novo, né, que é muito da hora, véi. E olha só, o último projeto aqui, a gente construiu esses corais gigantes. E já que os corais são desse tamanho, a Atlântida vai ter que ser bem maior ainda, né, Vinicius? No caso, a Atlântida, que você fala, vai ser um palácio que vai surgir no meio aqui dessas construções da visão. Como é que vai ser? No meio das algas? Ô, véi, eu sou meio doido, né, porque até então eu pensava que a Atlântida era uma construção que ficava debaixo d'água. Aqui, no caso, a gente vai construir ela saindo d'água, só que a maior parte vai ficar na superfície. É, mano, vai ser uma Atlântida seca, né? No caso, antes de ser dominada pela água. Que maluquice, véi. Ô, tem muitos blocos que eu quero utilizar, mas como o projeto de hoje é grande, já vamos voltar lá pra casa, Vinicius? Que eu preciso começar a organizar as coisas pra gente construir aqui. Bora lá, véi. Boa, mano. Tamo aqui de volta e pra gente começar isso, Vinicius, a gente vai precisar de vários blocos. Só que bastante deles a gente já tem ali no nosso armazém, mano. Então vamos pelo menos organizar eles primeiro, beleza? Sim, bora da vizeira, já pegar os que tá disponível. Antes de entrar dentro de casa, eu amo esse bugzinho aqui. Deixa eu fazer de novo. Eita, pega, véi. Tem que mandar esse menino lá pros tridentes anônimos, véi. Você tá precisando sair desse vício da visão. Se liberte, rapaz. Eu não tenho dormido, pai. Isso não é natural, isso não é coisa saudável pra você. Eu que não vou mexer com isso, véi. Eu não vou ficar mexendo com isso. Então isso dá dor de cabeça da visão. Fica passando um monte de pixel na tela, tá doido. Tridente parece até meu petzinho. Qual que tem que ser o nome do tridente, galera? É o... Gravetente? Deixa eu parar com isso, galera. Nós temos que trabalhar hoje e eu aqui brincando com essas besteiras. O cara é vagabundo demais. Então se liga, véi. Da lista de itens que a gente tem pra pegar, a primeira coisa que eu quero fazer, Vinicão, é pegar vários arenitos aqui, ó. E eu não vou usar simplesmente esse bloco. Eu quero passar ele pela fornalha, porque não sei se você tá ligado, mas pouco tempo atrás eles fizeram uma atualização, que quando a gente esquenta o bloquinho... Olha só o que acontece. Ahá, ele fica todo lisinho, Vinicão. Ele fica simplesmente liso. Esse bloco é muito bonito, mano. Ele parece um pouco com areia, né, Dazão? Olha só, eu tenho areia no inventário aqui. Ele parece uma areia que tiraram o foco dos pixels, tá ligado? Passou tipo uma coisinha assim, deixou mais liso. E o bom dele é que ele fica no alto voando, né? Sem cair. Exatamente. Então deixa eu encher mais o baú lá. Deixa eu fazer uns blocos aqui pra nós. E assim, eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, Vinicão, porque todo bloco que a gente vai precisar vai ser numa quantidade gigantesca, né? Construção não vai ser pequenininha. Então... Sim, já imagino já. É, tudo que a gente for pegar, pessoal, é cerca de um baú shulker pra mais, ó. Tudo isso? Caraca. Será que é quantos blocos aquela construção, velho? Também não sei direito, não. Mas também a gente vai precisar aqui, Vinicão, de bastante andesito. Já enchi mais um baú shulker. Também vão precisar da pedra lisa. Ah, eu já tinha uns vidros aqui que eu deixei assando, velho. Que vidro também vai pra conta. Boa, tá chegando bastante arenito aqui, galera. E eu vou aproveitar também, craftar um monte de terra com a tua amarela, Vinicão. Que eu vou botar tudo pra assar aqui. Que a gente vai conseguir fazer bastante desse azulejo amarelo, velho. Ah, esse negócio aqui de casa da avó, né? Cozinha da casa da avó. Parece bastante mesmo. É um bloco bem curioso aqui no Minecraft que a gente raramente utiliza. Mas nessa construção vai ter, Vinicão. E a gente também terminou de pegar tudo que tinha no estoque. Olha só. Pegamos vidro, pedra e andesito. Só ficou faltando agora, da visão, aquelas terracota que tá assando ali, né? Mas eu acho que enquanto isso a gente já pode ir pro mundão caçar o resto das coisas, né? Bora, velho. Que tem bastante coisa pra nós pegar. E olha só onde que a gente tá chegando. Na nossa farmzinha de ouro, mano. Cara, já tá funcionando a todo vapor aqui, da visão. Negócio ninja, velho. Cara, eu amo essa farmzinha porque é só a gente ficar bem de boa. Dá pra pegar muito XP. E melhor ainda, olha o tanto de ouro que ela dá pra gente. Cara, você vai construir coisa de ouro lá na Atlântida, velho. Vai ficar louco, hein, da visão. Na quem dera. Mano, a gente veio aqui pegar os ouro, Vinicão. Que com ouro é a forma mais fácil de a gente conseguir farmar quartos. Que a gente leva lá pra farmzinha de trocas, né? Aquele velho esquema, né, malandro? Você tá doido. Agora ficou fácil. Ninguém minera mais quartos só. Preguiça. É claro, bicho. O ruim dessa farm aqui, ela só gera pepita, né? Então a gente tem que ficar transformando tudo. É bem trabalhoso, velho. Mas é o jeito, né? Não vou reclamar porque eu prefiro fazer isso do que pegar o quartos na mão. Ah, mas o jogo devia adicionar alguma coisa que faz craft automático. Aí você bota a receita, tá ligado? Tipo um funil, tudo que passa. Craftadora automática ia ser ninja, velho. Imagina o tanto de farm que ia dar pra automatizar com isso. Automatizar demais, velho. Você tá doido. Isso sim que eu chamo de ostentação, hein? Você tá doido, mano. Aqui é calça da Supreme, tudo da Supreme da visão. Por isso que eu tô rico. O cara vê tanto ouro, velho, que faz até armadura. Mano, foi muito fácil da gente encher esses Shooker Box aqui. Sobrou ainda um monte de pepita aqui, ó. Cadê? Manteiga pra caramba aqui ainda. E, velho, essa farm aqui rende tanto, galera. Por mais que eu não apareça aqui todo vídeo, sempre antes da gente começar, eu venho aqui pra recuperar meus itens com XP, tá ligado? Sim, mano. Aí acaba gerando pra caramba, né? Tanto porco caindo. Mas beleza. Vamos aproveitar que tá aqui do lado nossa construção. Cadê, ó? Aí, o nosso templo do céu. Vamos só aproveitar que o portalzinho do Nether tá por aqui perto, Vinícius. E vamos pra lá. Bora, mano. Tô chegando também. Aí, pessoal, se prepare, mano. Que esse vídeo aqui, Vinícius, a gente vai passar num milhão de farm, velho. Ainda bem que a gente tem essas farmzinhas que vai ajudar bastante, gente. É até bom, mano. Faz tempo que eu não venho nessas farm. Eu gosto de rever elas. São bonitas. Estão boas. Bonita é o que essa daqui não é, né? Ah, mano. Pelo menos funciona. Aí, olha quem chegou, galera. Seu rei, mano. Vocês gostam de ouro? É eu mesmo. Pelo amor. Tô até subindo aqui, ó. Vou deixar o nosso primeiro Shookerzinho de ouro. E eu vou ligar a farm aqui pra fazer as trocas. Já começou eles analisando os ouro, ó. Parece que tá mexendo no celular, velho. Verdade. E da hora, velho, que desde que a gente fez essa farm aqui, Vinícius, eles estão dropando uns itens diferentes. Não sei se você viu. Tem aquela flecha reluzente que acho que antes não dropava. Será que eles adicionaram mais coisa, mano? Eu nem tava sabendo. O item, tipo, pra lembrar de tudo também, tem que ser um gênio, né? Olha só. Né? Tá um tanto que pula. Tem linha pura ali, tá ligado? Blackstone, couro, frasco de... Nossa, mano. Tijolo, livro encantado, sobrizo de chorona. Meu Deus do céu. Maria da alma. Vai ficar doido tirar o Vinícius daqui que o menino vai endoidar, galera. Isso sabe, é isso, velho. Isso é da hora demais. Ô, então vamos deixar esses caras fazendo as trocas aqui, Vinícius? Vou até deixar guardado o nosso ouro aqui, que tem coisa pra gente fazer aqui no Nether, ó. Tô até com a minha enxada de capinalote, que ela vai ser importante pra agora. Opa, tô com a minha também, né, visão? Só me segue aqui, Vinícius. Bora lá, velho. Dessa vez, mano, o bloco que a gente vai precisar não tem farmzinha. Pelo menos por enquanto. A gente vai precisar, Vinícius, coletar bastante cogubrilho, mano. Caraca. Vê do céu. Olha só como que essa enxada de capinalote é top, velho. Eu não tinha testado ela ainda, pessoal. Depois que eu fiz ela, é quase instant hit aqui pra quebrar as coisas. Mano, folha. Qualquer coisa com ela é muito rápido, velho. Eu tô falando pra você, enxada é a melhor ferramenta do jogo. Com certeza, Vinícius. Acho que a partir de hoje eu só vou usar enxada pra tudo nessa vida. Comer macarrão. Como? Que isso? É escrever um livro. Jogar bola. Jogar bola, levar os meninos na escola, fazer um café. Cogubrilho. Quantos packs você vai precisar de Cogubrilho, Davi, Zão? É, mano, eu vou precisar de uns quatro, Vinícius. Será que a gente consegue aqui? Acho que de boa, né? Consegue, mano, na hora. Boa, galera. Deu pra coletar mais dois itens, mano. A gente pegou aqui, ó, bastante Cogubrilho. E também deixei a nossa farmzinha farmando um pouco aqui, ó. Já pegamos bastante quartzo. A gente só precisa craftar agora, hein? O que que foi? Que isso? Quer dizer que o Vinícius agora é um porco também que faz as trocas. Da hora. Ô, Loseira. E aí, velho? Será que a gente conseguiu o quarto suficiente, mano? Eu não sei pra falar a verdade, viu? Vamos fazer o crafting aqui pra ver quanto que a gente conseguiu nessa troquinha. Nice demais, velho. Quase um baú shulker aqui de bloco de quartzo. Acho que ainda vai faltar um pouquinho, mas relaxa, velho. A gente tem quartzo lá em casa. Acho que dá pra completar. Ah, velho. Aproveitando que a gente ainda tá aqui no Nether Hub, Vinícius. Chega mais que a gente vai lá na farmzinha de pilha. Bora. Olha só onde que a gente chegou, pessoal. Tava até com saudade dessa farmzinha aqui. Tem três episódios que você tava aqui, velho. Saudade dessa. Essa farm é muito boa, pessoal. A gente só fica aqui um pouco e a gente recebe todos esses tipos de itens. E hoje eu vim aqui pra buscar especificamente argila, Vinícius. Olha o tanto de argila que a gente farmou só daquela primeira vez aí. Tá doido. Caraca, Tavizão. É muita coisa, né, bicho? Demais, velho. Vamos embora. É, galera. O episódio de hoje tá parecendo um tour aqui pelo meu mapa. Mas na verdade, não. É que vocês precisam mesmo passar nessas farm aqui, Vinícius. Tem demais da viseira. Você tá doido. Mano, a construção vai ficar até colorida de tanto bloco que a gente tá usando. Não, bacana, pô. Fica bem detalhada. É, e esse daqui, quem não tá lembrado, é a nossa farmzinha de guarda, hein? A gente veio aqui pra craftar, Vinícius. Os prismarinhos, velho. Pra eu poder me ajudar aqui. Boa, mano. Vou ajudar. E aí, garoto. Pode até riscar mais um item da nossa lista. E antes da gente ir embora... Essa aqui é pra eu fechar a porta, ó. E eu não posso sair daqui, Vinícius, sem olhar de novo pra essa construção que é linda demais, velho. Tá doido, né? Me lembra muito o Steven Universe aqui, ó. É porque é do Steven Universe, né? Aí, Vinícius, quase lá, mano. A gente pegou quase todos os blocos. Só ficou faltando um itemzinho que a gente vai precisar nessa construção. Inclusive, tô indo na nossa farm de madeira. Ô, louco, mano. Vai botar madeira lá mesmo na Atlântida, velho? É, o ruim da madeira que ela vai envergar, né, na água. Sim, vai entortar. Vai ficar ruim, da visão. Não usa, não. Vinícius, a gente vai precisar de madeira de bétula. A nossa antiga madeira de eucalipto, né? Não sei porque eles mudaram o nome. Só que tem uma coisa, velho. Quando a gente fez esse sistema aqui, Vinícius, a gente já gastou muito tempo com várias coisas. Olha o tamanho desse bicho. Isso aqui é a máquina que explode tudo, tudo automaticamente, né, na visão? Isso. E eu aproveitei, Vinícius. E na época, mano, a gente tinha feito utilizando com TNT. Olha só, a gente encheu de TNT aqui, pessoal. Um monte de recurso, tá ligado? Só pra craftar isso. Eu quero aproveitar e atualizar esse sistema aqui e fazer com aquele bug da TNT infinito. Sim, mano. Porque isso aqui vai gastar demais da visão. E aquele bugzinho, tranquilo demais, mano. E, pessoal, eu só não tinha feito o bug da TNT antes. Porque, olha só, a TNT, ela precisa cair exatamente nesse bloco aqui. E, antes, eu não tinha descoberto como fazer aquele bug pra TNT spawnar num bloco só. É, porque ela pode spawnar em vários lugares diferentes, né, velho? Então, não daria certo pra esse esquema aqui. Só que eu descobri como fazer isso e eu vou aproveitar pra fazer o update hoje, Vinícius. Certo, moço. Vou destruir as paradas aqui pra nós começar a construção. E olha só, pessoal. Geralmente, a máquina aqui do bug da TNT que a gente faz é bem parecida com essa. Mais ou menos nessa posição. Só que pra funcionar da forma que a gente precisa aqui, Vinícius. Eu vou alternar um pouco aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, a Gorgonha aqui pra trás. A TNT aqui na frente. E quando a TNT é ativada, pessoal, ela meio que dá uma puladinha. Por isso que ela sai aqui do bloco central. E pra gente alinhar isso, vou colocar um muro conectado aqui, ó. Com uma cerca que eu deixo aberta. E aí ela vai ficar retinha aqui, ó. Depois aqui na frente a gente coloca vidro. Só que na frente a gente coloca um bloco diferente que não vai grudar no slime, né? Sim. Desse lado aqui que eu tô olhando não precisa, Davi? Não, não precisa, vai. Dá pra colocar, mas não precisa, não. E agora, pessoal, ó. Bem de boa é só a gente fazer o bugzinho aqui com o trilho e o carrinho. Deixa eu só ativar daqui de baixo, ó. Olha só. Olha só. Ativou já ali o bug. Vinição, velho. Eu acho que assim funciona. Mas por via das dúvidas, caso eu não fiz nada errado aqui, né? Vou deixar aqui embaixo, ó. Um balde de água. Não é muito seguro da forma que eu coloquei aqui, não, mas... Ai, eu tô confiando, velho. Vamos apertar o botão, pessoal. Olha só, caiu certinho, velho. Ai, meu Deus. Dá até um medo, velho. Por mais que parece que tá tudo certo. Muito bom, Davizeira. Que negócio da hora, velho. Ficou perfeito. É, e aqui embaixo a gente tem a trapdoor... Eita, pega que susto. A trapdoor que depois vai liberar a TNT pra ela cair lá embaixo e explodir todas as madeirichas. Boa, mano. Agora você vai ter que fazer algum esqueminha pra ligar ali no pistão de cima, né, Davi? Pra deixar tudo automático. Isso aqui é de boa, Vinição, ó. Boa, meu compadre. Ficou top, mano. É, acho que o upgrade foi feito. Agora, Vinícius, faz o seguinte. Pega essa sapling aqui, Vinição. E farma lá que eu vou ficar de olho aqui pra ver se esse trem tá funcionando. Deixa comigo, rapaz. Tomara que dê tudo certo e não exploda a máquina, senão já era. Eu tava parando ali, olhando, aí o pistão movimentou e eu caí. Véi, essa forma me dá muito lag, véi. É tanta coisa movimentando de uma vez, pessoal. Filha, amor. É, ó. Foi lá, ativou. Vai liberar ali embaixo. Liberou. Explodiu as coisas aqui embaixo. Deixa eu ver. Beleza, véi. Parece que tá indo tudo certo, ó. Tem até as madeiras descendo aqui. Graças a Deus, aí se tivesse explodindo, eu tava lascado. Nossa, Vinícius, dá um medo. E já tá chegando ali a madeira que a gente precisa, pessoal. A gente precisa que explodem essas madeiras que tão aqui embaixo primeiro pra depois conseguir coletar as madeiras que a gente tá farmando agora, né? É, ué. Continuei, Vinícius. Quero ver essa farm funcionando um pouco. Que isso, velho. Essa farm é uma maravilha, hein, Vinícius. Pode até parar em cima, mano. Tá chegando a madeirinha aqui. Cara, é que assim, a gente ainda precisa fazer várias coisas, até mesmo o armazém dessa farm, que tá uma bagunça aqui. Mas eu vou deixar pra fazer isso outro dia, Vinícius. Cara, é tanta coisa, mano. Tem que fazer a decoração, arrumar essa questão das saplings aí, do armazém. É, mas pelo menos hoje a gente fez mais um upgrade aí, né? Sim, cara. Tá ficando top. Boa, Vinícius. Conseguimos, mano. Nossa Atlântida já tá aqui no nosso armazém. Tá toda desmontada nesse Shooker Ball. Tá um negócio incrível, né, velho? Tá toda desmontadinha aqui. E, mano, parece ter colorido mesmo, hein, Davi? É, vários blocos aqui. Eu acho que vai ficar interessante a construção de hoje, velho. Então vamos lá pra Atlântida, que acho que é isso, velho. Ó, você vai construir Atlântida, bora pra Atlântida. E hoje, galera, como a gente tá gravando um episódio mega especial, eu quero fazer uma timelapse muito top pra vocês. Quem assistiu o último episódio deve ter reparado, velho, que o cameraman, aquele safado, vacilou com a gente, mano. E aí, galera, depois daquele vídeo, várias pessoas me mandaram currículo aqui. Inclusive, Vinícius, uma menina tá começando a fazer gravações aí. Cara, eu achei muito massa o material dela, tá ligado? Gostou do currículo? Gostei pra caramba e eu chamei ela pra Redstone Gang, Vinícius. O que você acha? Isso, cara, eu queria conhecer, né, primeiro, pra saber se tá aprovado. Não, vamos apresentar que ela tá, inclusive, aqui em cima, ó, esperando nós. Ah, eu já conheci. Ei, galera, seja bem-vinda, câmera girl. Rapaz, ela que filmava os negócios da Discovery lá, né? Essa mesmo, mano. Nossa, mano, aí o trabalho era espetacular, velho. E, Vinícius, você pode ver que não tem nenhum fio saindo pra fora. De vez em quando você levava um choque com o cameraman. Você tem até um display aqui atrás, ó, pra ver a construção em tempo real. Essa é nova aqui, velho. Modelo novo, velho. Até a lente aqui, velho. A lente é mil vezes melhor. A câmera girl vai mostrar pro cameraman como é que se faz uma time-lapse. Você entendeu, velho? Eu achei que o cameraman ia ficar sabendo dela aqui, velho. Vai vir aqui, hein? Nem fala. Deixa quieto aqui. Ela, inclusive, nem olhou pra gente, pessoal. Ela é meio tímida, ela não fala muita coisa. Tá passando agora na Redstone Gang, tá meio tímida, mas relaxa. Vai dar tudo certo. E, pessoal, antes da gente começar a fazer a construção, se eu puder contar com o apoio de vocês, deixando o gostei e se inscrever no canal, caso não seja inscrito, eu vou ficar feliz demais. Porque depois de um ano inteiro, mano, construindo esse projeto maluco, a gente vai fazer a nossa última construção. Então, é realmente pra fechar com chave de ouro, Vinícius. Galera, ajudem muito aí. Vamos tentar bater o recorde de likes desse vídeo, porque, cara, vai ficar insano, eu tenho certeza disso. Só pelo nível das construções que já fez aqui, essa finalização tem que ser top, velho. E, Vinícius, pode deixar que vai ficar top, mano. Vou botar toda a minha energia, todas as minhas habilidades pra fazer a construção mais show que vocês vão ver aqui de uma Atlântida. Simbora então, mano. Camelão, você pode ficar à vontade aí no mapa. Tá ouvindo isso lá já. Pode pegar o melhor ângulo que você achar aí, beleza? Tá passando as dicas aqui. Aham. Tchau. E, pessoal, sejam bem-vindos à Atlântida. Galera do céu, eu não acredito, mano. Conseguimos, concluímos o projeto do Rio de Mil Blocos da melhor maneira possível, Vinícius. Cara, isso aqui ficou insano, Davizão. Eu falei que você tinha que fazer um negócio da hora, velho, realmente. Você conseguiu fazer. Achei incrível, velho. Olha esse tridente, mano. Pessoal, é tanto detalhe nessa construção aqui que eu quero mostrar tudo, ó. Esses peixinhos aqui, acho que não apareceu tão bem na time-lapse. É. Nossa, eu jurava que era penilongo. Tem muito penilongo, assim, perto de rio, né? Ah. Mas pode ser, né? Depende da... Daviz. Tô brincando, Davizão. Ficou muito da hora, velho. Os peixinhos aí. Parece até que existe água aqui, né, velho? Porque tem uma lula ali também. Lula não, como é o nome daquilo ali? É água-viva, né? Água-viva. Cara, que legal. E deixa eu mostrar aqui, Vinícius. Tem até uma escadaria que a gente sobe aqui por essa parte, ó. Pra ter acesso aí ao templo, né, Davizão? É um templo isso aqui? Nada. Na verdade, isso aqui é o caminho pra gente ter acesso, afinalmente, à Camera Girl. Oceano. Opa. É o oceano das farms, galera. Aqui que a gente vai ir pra todas as farms que a gente vai decorar e construir. Ô, Davizão. E olha só, mano. Dá pra ver bem nítido aqui a farm de mobs, tá ligado? Fica lindo demais, mano. E, pessoal, queria agradecer muito à Camera Girl. Que essa time-lapse linda foi filmada por ela. Então, vamos lá. Palmas. Você tá doido, velho? Aqui é as costas dela, você sabe, né? Ela tá aqui, ó. Aqui é o retrovisor dela, onde que você enxerga o negócio. Ah, é verdade. Você enxerga a filmagem pra ver. Ó, inclusive, tô vendo o Vinícius por aqui, ó. Oi, galera. E eu preciso mostrar pra vocês como essa construção fica de noite, velho. É uma experiência totalmente diferente. Cara, tô vendo daqui já, Davizão. Os cogo brilho junto com os vidros, velho. Dá uma sensação que tá saindo a luz de dentro, tá ligado? Aham. É insano, mano. Quantos vidros você usou ali? Tem duas camadas. Uma laranja e uma amarela. E da hora que o tridente, ele fica bem mais evidente de noite, galera. Sim, justamente por conta dessa iluminação também. E quando a gente estiver chegando aqui, ó, pelo rio, pessoal. Olha só. Eu fiz até uma escadaria com umas bolhas. Que leva a gente aqui pra cima. Que massa, velho. Cara, essa ideia da bolha foi muito da hora, mano. Você vem nessa posição de nado. Quando você bate na escada ali, você não vai conseguir subir direito. E a bolha ajuda pra caramba. Vinícius do céu, mano. Eu não sei nem como finalizar esse vídeo. Só sei que eu tô feliz demais com essa construção. Vem finalizar, não. Vem cá, mano. Mostra pro pessoal o que tem aqui dentro, ó. O que tem aí dentro que eu não sei? Não sei. Tá bonito pra caramba ali. Eu queria ver também. Não tem nada, velho. Olha isso. Tem uma aranha e um esqueleto. Olha o tanto de coisa que dá pra aproveitar de espaço aqui, velho. Eu acho que dá pra fazer umas coisas aqui dentro, hein. Talvez aquela sala de mapas, velho. Só do oceano aqui dentro. Ó, gostei da ideia, velho. Interessante. E pessoal, por favor, não esqueça de deixar um comentário que eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa construção. Eu sei que eu tô muito orgulhoso e muito feliz da gente ter terminado esse projeto dessa forma. Eu acho que foi a melhor finalização pra esse rio aqui, mano. Ficou insano demais da visão. Ah, mano. Top demais. Pessoal, acho que é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. E... Fui! Aos Campada. 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 Aos Campada.